Ora, ora, ora! Temos aqui a batalha novamente, né? Do nosso Mega contra Scorpius. Aqui tá com 68 e tá com 38. Nossa! Mas ele deu uma mordida ali, deixou com 59. Ih, rapaz, será que o Megalossauro vai falecer? Nó, já era. 16. É, acabou pra ele, galera. Infelizmente, a gente perdeu o Wolf, que até então era imbatível, mas ele não conseguiu dar a mordida suprema dele. Outro Scorpius ali, cuidado! Ah, velho, se tivesse ataque coordenado ali, com certeza Scorpius teria ido pra cima. É verdade. Ela tá com 58% e aqui nós temos, infelizmente, a perda do Megalossauro Wolfmaster, que não irá aguentar, o envenenamento irá cair. É triste, mas é o que vai acontecer. Não, não pode ser. E bom, para esse episódio, a pedidos de vocês, nós temos os Albertossauros. Eu vou liberá-los perto ali das Scorpius Rex, porque nesse episódio eu quero terminar com elas. Porque depois irá chegar, vocês sabem, a criatura misteriosa. E também temos uma manada de Triceratops. Irei levá-los até... Vou colocar dois aqui. Tem cinco. Vou colocar três, na verdade, lá em cima. E dois aqui embaixo. Vou botar mais um, na verdade. Tem seis. Eu achei que era cinco, mas eram seis. Perfeito. Eles estão saindo aqui agora. Maravilha. Olha só o Triceratops ali. Bonitinho. Muito bom. Lembrando para vocês comentarem aí os próximos dinossauros que vocês querem ver agora que o nosso safari, o nosso vale, está ficando mais tranquilo. Eu não sei, na verdade, o que pode acontecer com a outra criatura que chegar, mas por enquanto está tranquilo até. Já que as Scorpius estão sendo finalmente derrotadas depois de longos episódios, vários dias, delas tacando terror e destruindo tudo, finalmente parece que teremos um fim às Scorpius. Eu só tenho que ver aonde elas estão. Tá, tem uma aqui e a outra está mais para cima. Devorando já, né, a carcaça do Wolf. Hippie Wolf, né, que foi um grande herói no episódio anterior. Era um dos discípulos do Killer, mas infelizmente ele não conseguiu o envenenamento da Scorpius. É muito forte e com certeza ela devorou, realmente ela devorou aqui a carcaça do Wolf e agora ela não está falecendo de fome. Mas pelo menos a gente tem alguns Albertos aqui que podem atacá-la, não sei. Vamos ficar verificando aqui, ficar olhando, torcer para que dê tudo certo. Claro que a gente não pode esquecer que o nome de um deles é Luca e o outro Alberto. Chegou aqui o Anubis para enfrentar as Scorpius Rex. Já está aqui indo atacar, provavelmente ele ficou com fome. Ela está com 46 agora. Caraca, caco de mordida que o Anubis deu. Será que ela irá fugir? Será que o Anubis irá conseguir dar outro ataque? Aí ele finaliza ela. Ela estava com 90%. Deu mais um ataque. Acabou. Já era. Só ataca mais uma vez, Anubis, que você irá conseguir. Não deixa fugir. Não deixa fugir. Deu uma rabada ali, ok. 85. Não é grande coisa. Aqui ela está com 3. Ah, ela vai fugir. Fugiu com 3 de vida, velho. 3 de vida. Não tem como, cara. Como você deixou, Anubis? Era só mais um ataque. Mas pelo menos fez grande coisa. E eu acho que eu enxerguei aqui uma batalha de triceratops ou eu estou loucão? Aqui, olha. Olha. Só eu vi que tinha ali a sinalização. Estão atacando um ao outro. Caraca. Disputa territorial. Certeza. E temos aqui o blindado lutando com o Carnificina. Só deixa eu enxergar aqui um pouquinho a batalha. Olha que irado. Realmente disputa pela liderança. Ambos estão aqui. Pelo que parece, conforto está tranquilo, né? Então não é isso. Não é conforto. Vamos ver aqui. Onde é que está? Aqui, olha. Blindado. Nossa, o blindado. Caraca, o blindado derrotou o Carnificina, velho. Que isso? Ok. E aqui nós temos o Alberto já lutando contra Scorpius. Deu ali a mordida, beleza. Infelizmente eles não são muito fortes. E já caiu. Será que foi derrotado? 35 ainda. E aqui 71. 35. É, vai cair de envenenamento. Nossa, tadinha. Eu acho que o nosso Albertinho não irá conseguir sobreviver. 31% e 4 minutos? Ainda é bastante. Deixa eu dar uma olhada naquele... Ah, aqui está ele, olha. Está com 29% já. Ah, esse aqui está com 79, 80. Quase, galera. Quase que a gente conseguiu. Eu só não acredito que o blindado lutou contra o Espino e derrotou ele. Não precisava fazer isso, sério. Vai lá para cima lutar contra os Scorpius. Está derrotando o carnívoro que não tem necessidade. Estou ficando bolado já. E o Anubis foi embora. Do nada, né? Porque eu lembro que o Anubis estava aqui assim, ó. Agora está aqui no pântano. Do nada o cara aparece. E o Alberto já chegou aqui para devorar a carcaça do Carnificina. Está aqui agora comendo. Tranquilo. Claro, porque não tem outro local para se alimentar. Está difícil achar. O Alberto está chegando aqui. Ah, eu não acredito que vai atacar o Brachiosauro. Eu não te coloquei nesse mundo para você atacar Saurópode, cara. Não, não. Vai tomar água. O outro se eu correndo ali, ó. Está certo. Perfeito. Opa. Nós temos aqui mais uma batalha. Ah, não. Já era. Perdemos. 19%. Pegou ali. E eliminou. Perdemos já um dos Albertos que chegou agora. Deixou com 48%. Essa aqui é a mesma que estava com 3%. Acho que é a mesma em Scorpius. E aqui o Anubis está indo embora. Saída estratégica. O outro já está com 100% aqui. E o problema é que essa Scorpius já está recuperando 51%. Nossa, velho. Eu achei que ia conseguir eliminar nesse episódio. Tinha tudo. Tinha tudo para a gente conseguir eliminar as Scorpius nesse episódio. Realmente. Elas estavam com fome. Tinha vários carnívoros ali. A gente colocou o Alberto. E deu uma reviravolta. Que agora acabou. E temos aqui um Acro atacando o T-Rex. Do nada. A gente está tendo mais batalha entre os nossos dinossauros do que contra os híbridos. Né? As Scorpius. Ah, eu não acredito, galera. Estou ficando muito triste. Tá. 43 e 65. Foi embora o Tiranossauro. Apanhou do Acro aqui. Botou para correr. Beleza. E está aqui o nosso Anubis com 5 segundos. 4 de envenenamento. 40% de saúde. Está tranquilo. Vai ficar vivo. Perfeito. Agora ele só recupera aí. Está de boa. Ah, ele está com fome, galera. Nossa, se ele não achar uma comida aí, ele vai falecer. Nossa, sério. Não, deu muita reviravolta isso. Muita reviravolta. Eu achei que iria conseguir eliminar, mas pelo visto a gente vai ter mais alguns episódios. Ou mais um episódio pela frente. Até conseguir eliminar essas pragas. A gente eliminou várias Scorpius. Só tem mais duas agora. Está muito próximo. Muito próximo mesmo. Ó, 100% aqui os Triceratops. Bonitinhos até, né? Essa manada aí bem bonita. E cadê? Onde é que estão os outros? Eu tinha colocado eles aqui, ó. Beleza. Estão aqui junto com aquele Acro que lutou contra o Tiranossauro. Está aqui aproveitando. Talvez agora no futuro, este local aqui volte a ser povoado. E aqui a gente tem Batalha de Feridos. 67% e 33%. Ih, o Anubis caiu. Nossa, que azar, velho. Vai tomar aqui o Anubis. Não tem nem o que ver. É, caiu. Anubis derrotado. Não, não é verdade. O Anubis, que basicamente quase eliminou a Scorpius. Agora, é muito Plot Twist. Sério. Do nada deu um salto ali. É muito Plot Twist. Para quem não sabe, Plot Twist é quando tem uma reviravolta numa história. E é o que aconteceu aqui. Agora, eu não sei mais o que pode acontecer. Sério, eu estou sem ideia. Eu sei que o pessoal botou ali para, tipo, coloca vários Velociraptores. Vários outros Raptores. Mas o problema é que eu estou com medo de colocar. E aí sim dá ruim. Eu sei que, né, o nosso parque aqui, o nosso safário, o nosso vale já está meio um caos mesmo. Por conta das Scorpius. Mas é que caso os Velociraptores, ou os Atroce Raptors, qualquer outro tipo de Raptor, conseguir derrotar as Scorpius, eles irão ficar soltos. Um grande número. E aí como é que eu vou lidar com isso depois? Porque eles atacam em bando. Entendeu? Então é complicado a gente colocar os Raptores. Dá para colocar? Dá. Mas, como eu disse, é um risco muito grande. Eu vou deixar aí vocês comentarem, aliás. Querem mesmo, Raptores? Comentem aí. Rossa, eu acho que é uma boa ideia. Por quê? Deixa o seu argumento também. Eu quero ficar lendo aí. Só comentarem. Fiquei bem interessado em saber da opinião de vocês. Então, por favor, comentem aí. E o nosso blindado está se aproximando das Scorpius. O que é bom. Já que ele eliminou o Carnificina, que era um que tinha eliminado até algumas Scorpius. Infelizmente, caiu para o blindado. Blindado 2.0. Pode ser que ele chegue ali agora e taque o terror nessas Scorpius. Mas eu não sei de mais nada, porque eu achei que a gente iria eliminar agora. Mas, pelo visto, não. Realmente, não. Tudo com 100% já, ó. As duas. Ah, tá louco. Pelo menos está bem pertinho aqui, ó. Um do outro. De repente, a gente tem uma batalha. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Comentem aí o que vocês querem que apareça aqui no nosso vale. E se querem realmente os raptores. Não estou dizendo só os velociraptores, mas raptores no geral. Comentem aí o que vocês acham. Valeu. Até mais e tchau. Fuuuui. E aí 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 E aí